Aplausos Boa noite! Alô! Terezinha! Alô, alô, Terezinha! Aí é a Terezinha! Vou voltar aqui de volta. Vai dar uma voltinha aqui das músicas antigas e não o sol. Aplausos Sem o ano que é pra ler Sem câmara, sem quinta E canta-te no chão, ao sol vaciar o trigo da cara, a sua tom de unha atar. Sem-lhe uma camulher, que estás à noite na erra, perfumada de ameiro, enfeitada de comigo. E canta com a expressão, ninguém vai ter um filho mesmo pelo coração. Música Sem-lhe uma camulher, que nunca enxerga esta cidade. Se senta a minha mesa, nunca me leva à sua olhada. Sem-lhe uma camulher, que nunca enxerga esta cidade. Sem-lhe uma camulher, que nunca enxerga esta cidade. Se senta a minha mesa, nunca enxerga esta cidade. Obrigada. 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 Obrigada.